Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. Eu recebi isso aqui no ADM do Instagram, mas eu não lembro o nome do cara, eu peço perdão, tá? Vou pesquisar de novo nas DMs, é que tem muita cara. Porra, desculpa, você que mandou, você sabe que é você. É, desculpa mesmo, tá? Ele mandou assim, monta um time, é lógico, que é complicado você montar um time assim, né? Mas eu vou tentar, só com o valor da transferência do Neymar. Dois, dois, dois? Eu montei dois times, a gente listou aqui dois times. Ah, dá, pô. Tá? Quase que deu pra montar dois times completos, só com o valor da venda do Neymar. Passou 60 milhões, seria 270, mas você montou 22 jogadores, tá? Então eu tive que montar dois times, um time de 206 milhões e 300 mil euros, e um time de 108 milhões e 850 mil euros, tá? Nesses dois times, tem que usar o valor ou menos da compra do Neymar, e eu tô colocando o valor de mercado, porque não tem como eu falar, pô, o Cristiano Ronaldo vai custar tanto. Então eu boto o valor de mercado só pra ter uma base, como daria sim pra montar um time com esse dinheiro, tá? E o time competitivo, não é um time ruim. Se fosse comprar só 11, você dividir 222 por 11, vai dar o quê? É, vai dar os 11. 11 milhões de cada jogador, então mais ou menos. Você podia comprar uma base. Então, montamos um time, dois times competitivos, não quer dizer que vai ser campeão de tudo, mas competitivo dá pra bater de frente, tá? E lógico que não tem reserva só os titulares, tá? Então a gente vai fazer o time mais barato primeiro, depois a gente faz o time mais caro, beleza? O time mais barato é de 108 milhões e 850 mil euros. E no gol, a gente colocou o goleiro do Bahia, o Douglas Freidrich, que é um baita de um goleiro, pode falar o que for. É um goleiro de um ótimo nível, tá? E o valor de mercado dele é 950 mil euros. Tá. Então a gente foi montando os jogadores mais baratos na defesa, não quer dizer que são ruins, porque eles geralmente são mais baratos mesmo pra sentar o rei na frente. É quase o rei ali, fute. Exato, tá? A zaga, os quatro, os dois laterais e a zaga, o primeiro todos, a lateral direita, que é o Kenny Tete, né, o Kenny Tete holandês. Tete. 5 milhões e meio de euros de valor de mercado. A dupla de zaga é o Ied Vai, tá? Que joga no Augsburg, da Alemanha, jogou muito em Barley-Berkusen. 7 milhões de euros de valor de mercado, o Croata. Sim. O Kia Air, zagueira de Dinamarca, tá no Milan, 5 milhões e 200 mil euros de valor de mercado. E o lateral esquerdo foi o Jorge. É, esse time até agora não vai ganhar nada. Jorge, 3 milhões e 200 mil euros de valor de mercado, tá bom? Agora vamos pro meio campo ali, já começamos uma melhorzinha. Não, aí você vai ver, ó. Meio campo por 11 milhões de euros, você compra um Vidal Cabelo de Chollis. Sim. E depois você já pula, já pega um Milner, fucking Milner. Sim, James fucking Milner. Por 6,5 milhão de euros. Já um meio campo encorpado. Nossa, e o meia? Por 12 milhões, você compra um Senhor Meia. Na verdade, você pega ele de graça, né? Mas a gente tá colocando o valor de mercado que tem que contar, tá? Davi Silva. Você vai falar que é muito... Esse é top. Sim. O ataque é bem maneiro. A gente colocou o Tadit, 20 milhões de euros de valor de mercado. O Sam Maximim, 20 milhões de euros de valor de mercado também, do Newcastle. E o atacante, poderia ser o Tadit, o Illicit na ponta também, por 17 milhões e meio de valor de mercado. 17 milhões e meio. Dá pra comprar todo mundo no futebol brasileiro e sobrar 10 reais. Illicit, assim, é um time que tem os caras mais velhos, lógico, né? O meio campo todo tem mais de 30 anos. O ataque tem dois com mais de 30 anos. Mas, falando por hoje, é um time competitivo pra caramba. Sim. Mas o time que a gente montou que seria o mais caro, é mais competitivo ainda. Custou 206,3 milhões de euros. É, 206 milhões e 300 mil euros. O goleiro é o Buffon. Qualidade, experiência. 42 anos. Sim, velho, 800 mil euros de valor de mercado. Um goleiro de nome, tá? Você tem que dar uma poupada. Você poupou e pegou um cara top. Você vai ver. Você não poupou pegando uma tranqueira. Não. Defesa, os quatro. O primeiro deles é o lateral direito, que é o De Cílio. 9 milhões e meio de euros de valor de mercado. A Zaga, formada por Todibô, de 9 milhões de euros de valor de mercado. Godin, 8 milhões de euros de valor de mercado. Vai até o... E aí, o mais caro. Marcelo, lateral esquerdo, 16 milhões de euros de valor de mercado. Tá. Aí, no meio campo, nós abrimos com o meu amigo Matuidi, por 10,5 milhões de euros. Sim. Mas conhecido como 10 milhões e meio. Sim. Outro do meio campo aqui é, ó. Jovem, qualidade, forte para o Rude. Corre muito. Gerson. Baita meia. Do Mengão. Sim. 11 milhões de euros. Sim. E o outro meia? Maigolan. 16 milhões de euros. Esse também é bom. Os três marcam e os três atacam. Sim. Os três são bons na marcação e no ataque, tá? Aí, o ataque, a gente sentou o reio de gastar dinheiro. A gente colocou o Ziyech, que também pode ser meia, tá? 40 milhões de euros de valor de mercado. A Dama Traoré. Sim. 25 milhões e meio de valor de mercado. E o pai, Cristiano Ronaldo, 60 milhões de euros de valor de mercado. Dando um total de 206 milhões e 300 milhões. O que você vai fazer aí dá pra pôr até o menino Halland aí no lugar do pai. Dá, dá pra pôr o Halland. Um gargol, barato, vintão. Sim, mas eu tô falando. Um pedrinho. Nossa Senhora. Um Jefferson Soteudo. Um pedrinho tinha que tirar dinheiro aí. Um pituca. Mas assim, é legal fazer isso. Pega esse valor do Neymar e tenta montar um time competitivo nos comentários. Se a gente fizer do Brasil, dá pra fazer a seleção brasileira. O Brasil, não precisa. Eu coloquei dois jogadores de futebol brasileiro aqui. Um em cada time só. Porque senão, você vai aqui no Brasil e monta a seleção do brasileirão tranquilo com esse jogo. Faz, faz. Aqueles times com 33 jogadores, você faz com o dinheiro do Neymar. Sim. E você é o cara top. Só o cara da hora. Então é, só botei o Gerson porque assim, achei maneiro e não é um valor tão baixo. Se você pegar o Felipe Luiz e o Rafinha, por exemplo, já estão numa idade avançada, o valor deles de mercado é baixo. O Fagner mesmo, o Cássio mesmo. Você monta um time muito forte. Diego Alves mesmo, cara. Entendeu? Você pega o Soteudo aí, não tem um valor de mercado exacerbado. Acho que é 8 milhões de euros. O Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro. O Arrascaeta. Eles são caros. O mais caro vai ser o Everton Cebolinha, que é 20 e poucos milhões de euros. O Gabriel Verón, que é 20 e poucos. Os topzera do Brasil, é bater no teto até 20. Os mais caros do futebol brasileiro vão ser por volta de 20 milhões de euros. Aí vai bater os Everton Ribeiro. Você não vai contar os moleques que saíram por 45. Sim. Não, valor de mercado. Tá? Então, pega os comentários aí e monta o seu time com 222 milhões de euros. Tá? Vai no Transfer Market. Vai no Transfer Market. Você sabe lá o valor de mercado dos caras. Aí você bota lá, jogadores mais valiosos. E tem por posição. Você coloca por posição, você vai montando. Você monta e coloca no valor final. Ó, o meu deu 150. Dá um ibra aí. Baradinho. O meu deu 150. Tá? Então monta aí. Eu quero ver nos comentários. Eu vou dar like se você montar, tá? Vou dar coraçãozinho pra todo mundo. Tá bom. Tá bom? Comenta aí. Faz o Cucocô. Curta, comente, compartilhe. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Fique com Deus. Tchau. Tchau.